Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Se eu disser alguma coisa aqui que estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus disse, ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser, tá certo? Eu também, como qualquer ser humano da Terra, também cometo erros, posso cometer também pecados, tá certo? Então, se alguma coisa que eu te disser estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus disse, considere errado, tá certo? E uma segunda coisa é que tudo o que eu disser aqui se refere a você mesmo, tá certo? A você mesma. Você não deve imaginar que, ah, fulano teria que agir assim, ciclano teria que agir assim. Não, 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 não. É tudo o que eu falo aqui não é para você pensar em outras pessoas, tá certo? É para você fazer uma reflexão de você mesmo com você mesmo, de você mesma com você mesma, tá certo? Tudo o que eu disser aqui. Então, para clareza, reafirmo, este programa não é para os outros. Este programa é para você, tá certo? Muito bem. A nossa reflexão de hoje, ela se baseia nas palavras de Jesus que nós encontramos no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5, onde Jesus diz assim, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Repetindo, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5, Jesus dizendo-nos assim, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha só que palavras tão lindas que Jesus nos diz, e vamos fazer uma reflexão sobre isso. Manso, ela é uma pessoa tranquila, manso é uma pessoa que tem brandura, tá certo? Veja só, manso não é uma pessoa estática, uma pessoa paralisada, como uma pessoa morta, isso não é ser manso, isso é ser morto, tá certo? Manso é uma pessoa viva, mas que tem dentro de si calma, ela tem paz interior, e por ter essa paz e essa calma interior, ela consegue agir no mundo externo com muita energia, com muita vida de maneira ativa, tá certo? Com presença de espírito para quando se precisa, a todo instante, não é verdade? Devido a essa paz interior, devido a essa mansidão interior, tá certo? Para compreendermos melhor o que significa ser manso, nós podemos olhar para a palavra oposto à de manso, que é bravo. Em oposição à mansidão, nós temos a braveza, tá certo? Quem não é manso é bravo, não é verdade? A braveza, ser bravo, é uma característica dos animais. Se você verificar na natureza, na floresta, os animais são bravos, os animais são ferozes mesmo, não é verdade? Porque lá na selva, ninguém segue, vamos dizer assim, não há uma lei moral. Os animais não têm as faculdades superiores que nós, seres humanos, já temos. Nós temos discernimento do que é certo e o que é errado. Nós temos, já, Deus nos concedeu uma inteligência, Deus nos concedeu o uso da razão, não é verdade? Então, todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado, tá certo? Os animais não têm isso. Os animais, eles vivem por instinto e são super bravos. Dificilmente na natureza você encontra um animal que não tem a característica de ser bravo, feroz, tá certo? Mas nós, seres humanos, não. Nós, seres humanos, temos capacidades que Deus nos deu superiores, tá certo? Veja só que por serem bravos, por serem ferozes, os animais na floresta vivem pelejando uns contra os outros. É uma coisa, vamos dizer assim, cruel. É uma coisa, a natureza, você ver a peleja dos animais uns contra os outros, é uma coisa terrível, não é verdade? Então, veja só que Jesus vem nos exortar, vem nos ensinar que nós não devemos ser como os animais, não é verdade? Que são bravos, mas sim, nós devemos ser mansos. Olha só o que Jesus nos diz em Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha que promessa tão linda, gente. Que coisa tão linda. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Perceba que com essas palavras tão lindas, Jesus deseja que nós não sejamos selvagens como os animais, não é verdade? Mas sim que nós sejamos civilizados. Que nós hajamos, no nosso dia a dia, de maneira civilizada, sem braveza, não é verdade? Que nós sejamos civilizados com nossos semelhantes. Sejamos civilizados com o nosso próximo. Que nós hajamos com civilidade, na nossa família, no nosso bairro, no nosso serviço, não é verdade? Que nós sejamos amigos uns dos outros, em nossa cidade, em nosso país, no mundo, não é verdade? Que nós sejamos civilizados, não é verdade? Veja só o que Jesus nos diz. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Perceba que Jesus espera que nós hajamos, em nosso cotidiano, com brandura, não é verdade? Com tranquilidade, no dia a dia. Você percebe isso? Inclusive, até mesmo com um certo sossego, não é? Olha só, Jesus está nos propondo isso. Jesus está nos exortando a sermos mansos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, tá certo? Mas, como eu já disse, ter sossego, ser manso, não é ser um ser estático, morto, paralisado. Isso não é uma pessoa viva, não é verdade? O sossego que eu estou me referindo é um sossego que vem da paz interior. Olha só. E por você ter paz, você age de maneira ativa o tempo todo. Você tem energia infinita, porque você tem paz interior. A sua visão, inclusive, é clara a respeito de tudo que você está vendo à sua volta. Quem está bravo, quem está nervoso, quem está xingando, não é verdade? A pessoa não enxerga nada mais. Ela não enxerga nada. Ela não consegue agir de maneira nenhuma com inteligência, não é verdade? Então, a partir da paz interior, que é o que Jesus nos propõe, essa paz interior, você tem presença de espírito. O que é ter presença de espírito? É agir da maneira correta, na hora correta, fazendo aquilo que precisa ser feito. Você dá um pulo, você faz uma coisa, você pode até salvar uma vida, não é verdade? Porque você está vivo, você está ativo, você tem a mente clara, você tem paz interior, você percebe? E, inclusive, também, você tem inteligência, não é verdade? Quem está em paz pode agir com inteligência, essa faculdade superior que Deus nos deu. E que os animais fazem uso praticamente nenhum, muito pouco. Os animais vivem mais por instinto. Os animais também têm inteligência, é claro, pelo amor de Deus. Mas não que nem o ser humano, não é verdade? Não que nem o ser humano. Então, veja que a nossa inteligência é muito superior. Então, nós temos condições que os animais não têm. Os animais têm a braveza, não. Jesus não. Jesus nos propõe deixarmos de ser como os animais e sermos mansos. Agirmos com sossego. Agirmos com presença de espírito. Com inteligência e com paz interior, tá certo? Deixa eu dar aqui alguns anúncios de hoje. Eu vou dizer aqui algumas coisinhas, né? Esse é meu segundo programa. Como eu disse, eu ia me apresentar um pouco nos próximos programas, né? Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar para você, então, alguns recadinhos. O primeiro recado é que você pode assistir grátis minhas palestras completas no canal do YouTube. Todas as minhas palestras no YouTube são completas, tá certo? E lá no YouTube eu faço reflexões sobre os ensinamentos de Jesus presentes na Bíblia, tá certo? E também sobre outros trechos da Bíblia. Então, você pode ir lá visitar o meu YouTube, www.youtube.com.br Nilson Brenna, tá certo? Então, lá você tem todos os meus vídeos completos com reflexões sobre Jesus e também sobre outros temas, tá certo? Eu gostaria de aproveitar, inclusive, lá no meu YouTube, que você que é jovem assista a minha palestra, Caminho para os Jovens. Veja só, nesta palestra, Caminhos para os Jovens, eu trago passos muito importantes para você que é jovem não se perder na vida, tá certo? Milhões de pessoas no mundo inteiro tomam caminhos errados no mundo, vem com isso a sofrer muito, muita dor, muito sofrimento pelos caminhos errados que tomam da vida, logo já no princípio da vida. Isso que é doloroso, sabe? E depois vem a sofrer muito ao longo da vida. Então, eu preparei esta palestra, Caminho para os Jovens, você que é jovem, que vê quantos problemas estão ocorrendo no mundo, você pode se desviar de ser um agente de todos esses problemas que estão ocorrendo no mundo, tá certo? É uma palestra muito boa, é uma palestra que eu dou para os jovens como um pai falaria para um filho, tá certo? Como um pai falaria para um filho e para uma filha, tá certo? Então, você que é jovem, assista a essa palestra, você especialmente que talvez, inclusive, talvez nem tenha pai por qualquer razão, não é verdade? Eu gostaria que você me visse como um pai nessa palestra, com conselhos muito úteis para você que é jovem, tá certo? A minha palestra Caminho para os Jovens, lá no meu canal do YouTube, www.youtube.com.br nilsonbrena Assista lá que vai ser muito importante, você vai gostar muito, eu tenho certeza, tá certo? O segundo recadinho é que alguns dos livros que eu escrevi estão grátis em formato PDF no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br, tá certo? Eu sou biólogo, tá certo? Escrevi alguns livros, por exemplo, A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas Este livro também tem um apêndice sobre aquecimento global, os efeitos das mudanças climáticas, tá certo? Com a poluição toda que nós estamos tendo no mundo, tá certo? É um livro muito bom para todo tipo de estudante, inclusive de nível universitário É um livro que está na segunda edição já, tá certo? Está grátis lá em meu site O outro livro também que eu escrevi é o livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura Onde eu apresento 72 sugestões de pesquisas científicas para a cura do câncer É um livro destinado, na verdade, a médicos, né? A químicos, a biólogos Enfim, quem tem um laboratório à mão para poder buscar a cura científica do câncer, tá certo? Inclusive, na última sugestão, são 72 sugestões Eu apresento um possível resultado positivo com o limão Ou com o ato de perdoar Mas é apenas uma proposição, não tenho nenhuma prova quanto a isso, tá certo? Então, o livro que está na quinta edição Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura É um livro destinado somente a cientistas, tá certo? Sou também autor do livro Como Parar de Fumar Dois Métodos para Abandonar o Cigarro Neste livro, eu apresento métodos sistematizados para você que deseja parar de fumar, tá certo? E, inclusive, também este livro tem um apêndice que fala sobre a brócolis Onde pesquisas científicas afirmam que a brócolis Seria um grande amigo a ajudar o pulmão do fumante, tá certo? A quem já fumou muito, inclusive, tá certo? A brócolis, ela pode ajudar, inclusive Quem as pessoas que já desenvolveram a DPOC Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, tá certo? A medicina, não sei se você sabe, não tem tratamento para DPOC O tratamento que ela tem é apenas que visa tirar, vamos dizer assim, os sintomas Mas não cura, né? Mas o brócolis, devido a uma substância chamada sulforafano nele presente Seria capaz de reverter o forte estresse oxidativo Que se verifica no pulmão de pessoas do fumante Que já desenvolveu DPOC, tá certo? Então, fazendo alguma coisa que nem os medicamentos atuais da medicina conseguem fazer Então, a brócolis pode ser uma grande ajuda para quem já desenvolveu a DPOC DPOC também é popularmente conhecida como Enfisema, tá certo? É um livro que está grátis no meu site Não precisa fazer cadastro nenhum, basta clicar nele lá e já baixar www.news.nibrena.com.br E outros livros também meus que só estão à venda nas livrarias, tá certo? Ah, esse livro Como Parar de Fumar está na quinta edição já, hein? Quinta edição, revista ampliada E também no meu site você vê livros meus que estão à venda nas livrarias Cultura, Saraiva e Amazon, tá certo? O terceiro recadinho de hoje é que eu também dou aulas particulares para estudantes pela internet Através do Skype, nas matérias de língua portuguesa, matemática e ciências do ensino fundamental Porque como eu disse, eu sou biólogo, tá certo? Então me contrate como professor particular Enviando um e-mail para nilson.a.brena.gmail.com O quarto recadinho é para você que é dono de algum colégio aqui em São Paulo, capital Eu sou professor de biologia para o ensino médio e professor de ciências para o ensino fundamental 2 E ainda tenho algumas horas vagas para lecionar em 2018 Se você deseja me contratar para lecionar em seu colégio Por favor, me envie um e-mail para nilson.a.brena.gmail.com Muito obrigado O quinto recadinho é que você pode me contratar para dar uma palestra Em sua escola, empresa Uma palestra em sua associação, seu sindicato Entidade de classe, uma palestra quando eu vou ao vivo, tá certo? No seu hospital, tá certo? Aparece como parar de fumar, não é verdade? No seu canal de televisão também, tá certo? etc Qualquer entidade Sobre algum dos temas do meu canal do Youtube, Nilson Brenna Ou outros temas, como por exemplo Prevenção de acidentes no trabalho Doenças sexualmente transmissíveis Como parar de fumar, etc Me contrate como palestrante através do meu e-mail nilson.a.brena.gmail.com O sexto recadinho é para você que tem um comércio ou indústria Eu posso anunciar a sua empresa como patrocinadora Aqui no meu programa Solicite pelo e-mail nilson.a.brena.gmail.com Só que o espaço para anunciantes aqui no programa É de apenas alguns minutos Eu não tenho tempo para todos os anunciantes Então, atenderei os e-mails por ordem de chegada Envie seu e-mail para nilson.a.brena.gmail.com O penúltimo recadinho é que você, ouvinte, pode ser um mantenedor deste programa E de outras atividades que eu realizo Se você deseja fazer uma doação Por favor, veja como doar em meu site www.nilson.a.brena.com.br E o último recado é para algum canal de televisão Que queira me contratar Eu gostaria de fazer Na televisão um programa como este Reflexões sobre Jesus Se você é de um canal de televisão E deseja ter este programa Em sua grade de programação Por favor, me contacte pelo meu e-mail www.nilson.a.brena.gmail.com Muito obrigado, tá certo? Vamos continuar agora com o nosso tema de hoje Que é a nossa reflexão sobre Jesus Sobre a mansidão, tá certo? Então, estamos vendo aqui O que encontramos no Novo Testamento Em Mateus capítulo 5 Versículo 5 Onde Jesus nos diz Bem-aventurados os mansos Porque eles herdarão a terra Olha só, pessoal Que coisa tão linda Que Jesus nos propõe Nos ensina E nos exorta Ninguém nos propõe, pessoal Coisas tão lindas E perfeitas como Jesus Olha só o que Jesus nos diz Mateus capítulo 5 Versículo 5 Bem-aventurados os mansos Porque eles herdarão a terra No nosso dia a dia, pessoal Todos nós enfrentamos muitos problemas Eu sei, pessoal Seja na nossa família Seja no nosso serviço Seja no nosso bairro, tá certo? Na nossa cidade No nosso país No mundo, né? Infelizmente Nós nos deparamos no dia a dia Com muitos problemas E por vezes, inclusive Nós nos deparamos com situações Onde nós não somos bem tratados Não é verdade? Nós não somos tratados De maneira correta Não é verdade? Não somos tratados com educação Por exemplo Ou somos tratados De maneira injusta, inclusive Não é verdade? Às vezes, inclusive Nossos direitos São até mesmo cortados Nessas situações tão difíceis Onde somos verdadeiramente desrespeitados Da nossa dignidade Nossa primeira reação Se nós não tomarmos consciência Será de sentir raiva De agir com braveza Não é verdade? Como o animal age Não é verdade? É seguir essas orientações Que Jesus está nos dando Nesse ensinamento Nós não seguiremos Essa reação instintiva Que poderia nos surgir Não é verdade? Não Nós vamos agir Conforme o ensinamento de Jesus Está certo? Bem-aventurados os mansos Porque eles Herdarão a terra Não vamos agir Como os animais Ficando nervosos Ficando bravos Brigando Ou gritando Como vemos pessoas muitas vezes Não é verdade? Agindo com braveza Não Jesus não quer isso de nós Jesus quer que nós sejamos Civilizados Está certo? Que nós hajamos A partir da nossa paz interior Que nós tenhamos paz interior Com sossego interior Jesus nos ensina Que mesmo diante de situações Difíceis Está certo? Não hajamos com o ensino de braveza Como os animais Mas hajamos com inteligência De filhos de Deus Que nós somos Que nós somos Está certo? Então Jesus vem A nos exortar Que hajamos com inteligência De filhos de Deus Que nós somos Está certo? Os animais não têm Essa inteligência Que nós Seres humanos A nós Foi dado Estes dons E faculdades Superiores dentro de nós Então diante das situações Difíceis Vamos agir com inteligência Está certo? Vejo que Jesus nos exorta Bem-aventurados os mansos Porque eles Herdarão a terra Está certo? Mas talvez você possa pensar Nilson Mas e se eu Agindo com mansidão Apresentando minhas razões Tudo Ainda assim Não houver justiça Olha Se naquele momento Não houver justiça Não tenha dúvida Que depois vai haver Haja com mansidão De o que você tem que dizer Não é verdade? Faça o que você tem que fazer Fala o que você tem que falar Nas diversas situações Mas Nunca perca a sua calma interior A sua paz No versículo 6 seguinte Por exemplo Jesus já diz Bem-aventurados os que têm fome E sede de justiça Porque serão fartos Bem-aventurados os que têm fome E sede de justiça Porque serão fartos O que significa isso? Significa que Deus fará justiça Mas quem fará justiça é Deus Não é você Da justiça de Deus Ninguém escapa Você poderá ver isso Na sua vida Na vida de outras pessoas Infelizmente que Os erros cometidos Depois Vem o troco Pessoal Então Faça o que você tem que fazer Mas nunca perca A sua calma Nunca perca A sua mansidão Vamos fazer O que Jesus nos exorta Tá certo? Bem-aventurados Os mansos Porque eles Herdarão A terra Tá certo? Então Haja sempre com calma Com mansidão Lembre-se que a justiça Não somos nós que fazemos É Deus que faz Tá certo? Deus deixou pra nós Jesus também deixou pra nós E Deus também Não é verdade? A obrigação de amar ao próximo Jesus nos propõe Amemos aos nossos inimigos Inclusive Não é verdade? Jesus nos propõe isso Não é verdade? Devemos até orar pelos nossos inimigos Devemos orar e amar os nossos inimigos Tá certo? Então Vamos encerrando aqui hoje Com esta palavra tão linda de Jesus Bem-aventurados Os mansos Porque eles Herdarão a terra Tá certo? Muito bem Eu Esteja Vou deixar pra você aqui Três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Segunda mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Terceira mensagem Pra você Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Muito obrigado Pela sua atenção Bom dia E até o próximo programa Domingo que vem Às 9h30 Nilson Brenna Um abração a todos Doações Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro A produção e a divulgação destes meus vídeos Apresenta um custo monetário Para que um número maior de pessoas Possa tomar conhecimento E assistir estes meus vídeos É preciso que eu pague pela sua divulgação Assim A doação que esteja ao seu alcance Será muito importante Para que um número maior de pessoas Possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia Através destes meus vídeos Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos Bem como de outras atividades que eu realizo Como palestras grátis em diversas instituições Assim, você pode ser um mantenedor de todas estas atividades Depositando a quantia que estiver ao seu alcance Na conta que você vê na tela Se você puder depositar apenas um real Será muito importante Para que estes trabalhos possam continuar Assim, deposite qualquer valor Na conta a seguir em meu nome Nilson Antônio Brenna Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta corrente 2514-3 Repetindo Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta corrente 2514-3 Palestras grátis Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Eu profiro palestras grátis E você pode me solicitar Para proferir uma palestra ao vivo Em sua empresa Clube Associação Sindicato Uma palestra grátis Em sua escola Faculdade Universidade Hotel Hospital Emissora de rádio Emissora de televisão Etc Eu apresento palestras grátis Sobre Jesus e a Bíblia Sagrada Chuva ácida e os seus efeitos Efeito estufa Aquecimento da terra E mudanças climáticas Como parar de fumar Palestra grátis Doenças sexualmente transmissíveis Saúde e qualidade de vida Etc Você também pode escolher Entre os temas que você já me viu Apresentando aqui pela internet Ou se desejar Sugerir um novo tema E eu verificarei a possibilidade De criar uma palestra Sobre o assunto Que você necessita Caso deseje Uma palestra grátis Comigo Nilson Antônio Brenna Ao vivo Em sua instituição Por favor Envie um e-mail Para Nilson.a.brenna Arroba Gmail.com Informando Primeiro O nome da instituição Segundo O local onde a palestra Será proferida Terceiro A quantidade de espectadores Que assistirão a palestra E quarto O tema desejado Será um prazer Muito grande Poder proferir A palestra Que você necessita Para o grupo de pessoas Que você deseja Aguardo seu contato Muito obrigado Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna Eu sou autor de livros E os meus livros Estão à venda Nas melhores livrarias Como Amazon Livraria Cultura Saraiva E outras Alguns destes meus livros Também estão grátis Em formato PDF No meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Sou autor do livro A chuva ácida E os seus efeitos Sobre as florestas Este livro tem um apêndice Que fala das consequências Da chuva ácida À saúde humana E um segundo apêndice Que trata do efeito estufa Aquecimento da terra E mudanças climáticas Este livro já está Na segunda edição Revista e ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Também sou autor do livro Como parar de fumar Dois métodos Para abandonar o cigarro Este livro tem um apêndice Para você conhecer Seu aparelho respiratório E um segundo apêndice Que trata sobre a brócolis Onde pesquisas científicas Afirmam que ela pode diminuir Os danos aos pulmões Dos fumantes E pode dar, inclusive Uma ajuda muito importante Para aqueles que já desenvolveram A DPOC Doença pulmonar Obstrutiva crônica Mais popularmente conhecida Como enfisema É um livro que já está Na quinta edição Revista e ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Também sou autor do livro Câncer Sugestões de pesquisas científicas Para a sua cura Neste livro Eu apresento 72 sugestões De pesquisas científicas Para se buscar A cura do câncer É um livro destinado A médicos A biólogos A químicos Enfim A todos aqueles Que tenham um laboratório A mão E que possam buscar A cura científica Para o câncer Neste livro A última sugestão Eu apresento Um possível resultado positivo Com o uso do limão Ou com o ato De perdoar Mas que não tem Nenhuma comprovação E necessita De pesquisas científicas Para verificação Tá certo? É um livro que já está Na quinta edição Revista e Ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Sou autor do livro A Santíssima Trindade E a Astrologia Este livro Teve a sua segunda edição Revista e Ampliada Publicada em 2018 Nesta obra Eu trago novas E importantes explicações Sobre a Santíssima Trindade E falo De uma possível relação Da astrologia Com a Santíssima Trindade Inclusive Trazendo A explicação Sobre cada signo E seu respectivo aspecto Da Santíssima Trindade Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Estou presente Nas redes sociais Como Facebook Youtube E outras Nestes canais Eu apresento Minhas palestras Completas Sobre mensagens Religiosas Jesus E a Bíblia Sagrada Saúde E qualidade De vida Educação E meio ambiente Também palestras Sobre sistema Operacional Linux Linux Debian Linux Ubuntu E muitos outros temas Muito obrigado Por você ter escolhido Este vídeo Para assistir Se você gostou Do vídeo Lembre-se De curti-lo E compartilhá-lo Lembre-se também De se inscrever Neste canal Mais uma vez Muito obrigado Eettu Deux 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 Meio Tوں Do Deux Obrigado.